E terceiro dia oficial da festa, de volta aqui no circuito Osmar, no Campo Grande. Quem se aproxima por aqui é o bloco afro Bancoma, arrastando a sua comunidade do Portão, lá de Loro de Freitas. Eles que vêm fazendo sempre um bonito carnaval. A gente já pode acompanhar aqui algumas imagens. Eles chegando por aqui. Maravilha. Bancoma no seu segundo dia de desfile. Eles que já passaram por aqui no primeiro dia de festa, na quinta-feira. Repetindo, então, mais um sucesso. A gente vê aí fantasias incríveis. Lembrando que esse ano o Carnaval Oro Negro completa 10 anos, 91 entidades sendo apoiadas pelo governo do Estado. E eu não acho que isso seja justo. A comunidade se prepara, a comunidade trabalha o ano todo, certo? Junto aos seus, para quando chega aqui mostrar o seu trabalho da melhor forma possível. Mostrar toda a sua força, a sua beleza. E a gente não tem espaço, não tem tempo. Então, por favor, eu quero pedir encarecidamente aos fiscais da Saltur. Meu queridão, um beijo. Te amo. Segura o trio. Tá bom? Obrigado, meu. Você é um amor de pessoa. Meu povo, canta aí comigo, por favor. Quem segura o bancoma, diga aí. Só Deus, na avenida só dá eu. Seguro o bancoma, diga aí. Só Deus, na avenida só dá eu. Eu vou estar na avenida. Você também estará. Eu vou estar na avenida. Tempo que ter um lugar, tempo que ter um vida. Eu vou estar na avenida. Você também estará. Eu vou estar na avenida. Tempo que ter um lugar, tempo que ter um vida. O meu povo, canta no canto, dança no padrão, na palma da mão. O que é ser o bancoma. Como essa direga me porta. O meu povo, canta no canto, dança no padrão, na palma da mão. O que é ser o barco no banco. Como essa direga me porta. E quem segura o bancoma, diga aí, diga. Só Deus, na avenida solta eu E segura o banco, com a dica aí Só Deus, na avenida solta eu Eu vou estar na avenida Você também está Eu vou estar na avenida Eu vou estar na avenida Você também está Eu vou estar na avenida Você também está E aqui quando eu fiz ali, existia não Você vai se evolucionar Eu vou abrir o seu coração Quando eu fiz ali, existia não Você vai se evolucionar Eu vou estar na avenida Quando eu fiz ali, existia não Você vai se evolucionar O seu coração Quando eu fiz ali, existia não Você vai se evolucionar Eu vou estar na avenida Joga pra cima o coração da alegria Quem segura o banco, com a dica aí Só Deus, na avenida solta eu Quem segura o banco, com a dica aí Só Deus, na avenida solta eu Eu vou estar na avenida Você também está Eu vou estar na avenida Você também está Eu vou estar na avenida Quando eu fiz ali, existia não Você vai se evolucionar A estrela da avenida Chega pra brilhar A estrela da avenida Chega pra brilhar Você vai se evolucionar A estrela da avenida Chega pra brilhar Quando eu fiz ali, existia não Você vai se evolucionar A estrela da avenida A estrela da avenida Chega pra brilhar Quem segura o banco, com a dica aí Só Deus, na avenida solta eu Quem segura o banco, com a quero ouvir Só Deus, na avenida solta eu Quem segura o banco, com a dica aí Só Deus, na avenida solta eu Quem segura o banco, com a dica aí Eu vou estar na avenida A estrela da avenida Quando eu pisar n´s chão Você vai se evolucionar A estrela da avenida Chega pra brilhar Quando eu fizer nesse chão Você vai se evolucionar A estrela da avenida E aqui Quando eu fizer nesse chão Você vai se evolucionar A estrela da avenida Chega pra brilhar Aqui, segura o banco Vamos lá.